Como que foi, assim, tipo, quando você recebeu do SBT, tipo, que você, tipo... Como que fala isso? Foi demitida. Foi demitida? É uma palavra forte, amiga, mas pode falar. Eu ia falar, convite pra sair, entendeu? Eu já fiz terapia, já fui curada. Pode falar, demitida. Quando você foi demitida? Quando foi surgido de demissão? Não consigo falar. Pode falar? Não consigo. Não, convite pra sair. Você ficou no ponto muito fraco mesmo. Pelo amor de Deus. Mentira, mentira. Não precisa falar. Sabe o que é mentira? Porque a vida já me calejou. Sabe como eu descobri que eu ia ser mandada embora? Como? Pelo Twitter. Então, já sou calejada, amiga. Quando eu cheguei no dia de ser mandada embora, eu falo, ah, já mandei embora aí que eu já sei que vou mandar embora. Mas foi uma matéria. Porque, assim, as informações na televisão, na época, corriam muito rápido direto pros jornalistas, assim, sabe? Então, tipo, as questões de direção, mudança de grade, etc. Vocês também, viu? Cafézinho, quer? Não, quero não. Vou ficar na água mesmo. Ficar na água. Adoçante, obrigada. E aí, acontecia muito rápido essa troca de informação. Não, você tá zoando se você for sabendo pela internet. Aí, um dia, eu estava assim, ó, no Twitter. Aí, eu vi um jornal lá, postando. Priscila e o Yudi, se despedem do Bungi, eu falei, que merda. Só um minutinho aqui. Que ninguém me avisou essa palhaçada. Aí, eu li a matéria, eu fiquei assim, ó. Sério, eu fiquei assim, ó. Aí, foi até bom que deu o tempo pra processar. Porque aí, no dia seguinte, falaram, realmente, assim, o último dia. Mano, foi assim, um dia pro outro. Foi, foi do dia pra noite. Foi bem rápido, assim. E você é o Yudi, então. Eu acho que o Yudi saiu antes. Eu saí alguns meses, poucos meses depois. Quem que entrou depois? Eu não... A Maís? Não lembro. A Maís da Pujapinha, que era do Carrossel. Ficou entrando uma galera do Carrossel, sabe? Porque, realmente, a justificativa foi que a gente tava mais velho. Queriam crianças. E não tinham mais projeto pra gente. Aí, foi assim. Aí, eu subi lá na direção. Aí, falaram... Aí, falaram isso que eu acabei de falar. E... Foi isso. Foi esse dia que eu fui demitida. Puta merda, velho. Cara, foi esse dia... É, foi louco. Por isso que isso que eu acabei de te contar, dessa história toda de como foi difícil, foi porque foi rápido assim, entendeu? Então, eu não tive tempo pra, tipo, fazer um plano de carreira, pra fazer uma transição. Não, é aquela coisa. Você quer ser demitida, mas quando você é amor... Aí, o negócio é diferente, né? Só o meu inconsciente queria ser demitido. Porque eu tava aqui. Eu não vou sair daqui. Você vai me arrastar, mas eu não vou sair daqui. Provavelmente, eu não vou sair daqui. Não vou estar ficando, não tenho outro plano. Não avisou antes, porque eu não quis. Gente, mas é... Cara... Nossa, deve ter sido um choque, tipo, ter que ler no Twitter. E, tipo, às vezes você imaginar... Foi, eu lembro que eu fiquei bem chocada. Eu fiquei chocada. É, tipo, como você falou... Depois eu fiquei mais... Gente, boa. Os tabloides lá, as fofocas, tal. Os que sempre rola e pode ser uma coisa de boa. É como hoje se fosse o Insta de fofoca, sabe? Te dando uma informação que não era pro público saber. Ah, igual o Evaristo. O Evaristo que ficou... Foi esses dias? Ele postou... Gente, acabei de ficar sabendo que eu não tô mais. Mas na CNN, né? Acho que na CNN... Pois é. Vou chamar ele pra ver se precisa de uma força. Cara, tem várias pessoas que acontecem isso. Mas é absurdo, eu acho, né? É, as decisões são tomadas muito rápido, assim, nesse... Nesse meio artístico, meio de televisão. Enfim, é assim que funciona, né? Então você tem que estar preparado. Só que os meus pais sempre me prepararam. Eles sempre falavam, isso não é pra sempre. Pode ser que num dia você não tenha isso. Eles sempre me prepararam pra esse momento. Então, o choque é mais pra quando acontece. Óbvio que você vai ficar chocado, porque você não esperava. Mas eu sempre fui muito preparada pra esse momento, assim. E o que você fez? Você lembra desse dia que eles mandaram você subir lá? A primeira coisa que você fez? Eu me preparo de bunda, né? Tipo assim, ai... Eu já sabia. Que não quer admitir. Tipo assim, não, sabe aquela coisa? Eu me peço antes. Eu me demito. Não, mas eu fiquei tipo assim... Tá ok. Tipo, não tô abalada. O senhor... Mas a minha cabeça já tava... Meu Deus do que eu vou fazer agora? Meu Deus do que eu... Ninguém conhece minhas músicas. Vou ter que cantar na churrascaria, sei lá. Você chorou na frente ali? Eu não... Eu tinha muito problema com chorar e mostrar a fraqueza na frente das pessoas. Então, eu só chorei... Quando meus pais saíram no carro pra pegar alguma coisa no RH, que eu lembro. Aí eu chorei no carro. Mas eu não queria que me vissem chorando pra... Eu queria ser fonte de força, entendeu? Eu queria ser... Eu sou uma pessoa que tem muito dessa característica. Hoje não. Hoje eu choro mesmo na frente de todo mundo. É cinco anos de terapia, faz isso com a gente. Mas na época eu não fazia terapia. Então, eu guardei muito pra mim. Só chorava no meu quarto.